São Gonçalo do Rio Abaixo desponta como um precioso tesouro no seio de Minas Gerais. Ícone do progresso e do desenvolvimento sustentável, a cidade desafia a realidade do país, agraciando sua população com um dos mais crescentes índices de qualidade de vida em todo o Estado. Graças a uma administração sólida e a luta incansável de seu povo, mais do que nunca, São Gonçalo trilha os caminhos da prosperidade. Contemplada com os dons e riquezas da natureza, São Gonçalo tem na atividade mineradora a veia de seu crescimento. A cada ano, o município é mais focado e reconhecido em âmbito nacional e mundial. A condição de alvo de investimentos reflete no desenvolvimento cultural e humano dos são-gonçalenses. Nos últimos anos, em especial, a Prefeitura Municipal tem conseguido com a ajuda e o compromisso da sua gente, contribuir para a consolidação desse avanço. Diversos projetos, obras e programas têm sido realizados nos campos da saúde, educação, lazer, cultura e estrutura da cidade. Você verá em seguida algumas das mais importantes ações que vêm conduzindo a evolução da nossa tão querida São Gonçalo do Rio Abaixo. As ruas e o cotidiano de São Gonçalo do Rio Abaixo mesclam o bucólico com o moderno. Remetem-nos à magia do passado, ao mesmo tempo em que nos inspiram a construir um futuro rico e saudável. Somos referência em toda a região, pelo talento de nossos cantores, artesãos, artistas plásticos, escritores e também pelas tradições populares como o congado. Está formado o cenário para que sejamos, portanto, um berço cultural. Com essa consciência, foi erguido no coração da cidade o moderno Centro Cultural, que abriga a Biblioteca Municipal, auditório com 299 lugares, camarim, área de exposições e salão multiuso. Tudo isso sem se esquecer das adaptações para o acesso de portadores de necessidades especiais. Mais do que abrir e enriquecer o talento dos são-gonçalenses, o incremento nas atividades culturais da cidade, como foi comprovado, reduziu os índices de criminalidade e outros incidentes. Por tudo isso, o investimento no potencial cultural de São Gonçalo é visto como um dos mais favoráveis passadouros para o desenvolvimento. Com o intuito de adequar a estrutura do município ao crescimento que caminha a passos largos, foi substituída a ponte que liga as margens do rio Santa Bárbara no centro da cidade. Remanescente da década de 40, a antiga edificação já não era compatível com a avalanche de progresso que chega à cidade, pois suas dimensões somente eram adequadas à época. Assim, a largura da nova ponte aumentou de 5 para 10 metros, três deles reservados ao trânsito de pedestres. A reforma da ponte foi fundamental no aprimoramento do tráfego e da segurança para a população. A exemplo do que ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo, São Gonçalo do Rio Abaixo implantou o sistema de escola integral. A jornada em tempo integral tem como propósito contemplar os alunos da rede pública com uma formação mais completa, abrangendo tanto o saber tradicional quanto os conhecimentos artísticos que se direcionem para a construção de uma personalidade criativa e cidadã. Esse é o compromisso da administração com nossas crianças e adolescentes. A escola integral visa aumentar o tempo de permanência do aluno na escola, ampliando também a intensidade das ações educacionais. Assim, proporciona-se ao aluno o enriquecimento de seu universo de referências, ao aprofundar conhecimentos, vivenciar novas experiências, esclarecer as dúvidas e praticar a arte e o esporte. Estamos plantando agora a semente que vai nos render muitos frutos no amanhã. São Gonçalo é modelo na região quanto a esse tipo de investimento. São mais de 3 mil metros quadrados de área construída com campo de futebol, quadra de vôlei de areia e peteca, vestiários, anfiteatro, auditório, refeitório, oficina de marcenaria, brinquedoteca, sala de vídeo e de ciências. Tudo isso visando manter as crianças e adolescentes longe das ruas. Isso sim, é um exemplo de avanço em direção à concretização de uma escola inclusiva, ampliando as oportunidades. Investir na qualificação profissional de nossos jovens. Esse também é um dos mais valiosos mecanismos para a geração de riquezas e melhoria do nível de qualidade de vida. Para que nossa cidade seja formadora de mão de obra qualificada e preparada para o ingresso em grandes empresas da região, a Prefeitura de São Gonçalo investiu na construção do prédio do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O Senai é hoje um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. A presença da instituição em São Gonçalo contribui para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do país. A administração da cidade mostra mais uma vez sua garra em colaborar para a formação de nossos jovens para o mercado de trabalho. A diversão e o lazer também são aspectos marcantes em São Gonçalo do Rio Abaixo. A cidade é famosa pelos shows, eventos agropecuários que costumam mobilizar e atrair um enorme público. Respondendo a crescente demanda de espaço e estrutura para receber melhor o público, foi construído o novo parque de exposições, considerado um dos melhores da região. Durante a construção do parque, a responsabilidade com o meio ambiente não foi deixada de lado. O local recebeu um sistema de drenagem para minimizar os impactos ambientais e também passou por um processo de recomposição da flora. O parque de exposições já foi palco de shows de artistas de renome nacional. O parque de exposições já foi palco de shows, eventos agropecuários que costumam mobilizar e ativar e ativar e ativar e ativar e ativar e ativar. O cidadão São Gonçalenses agora tem uma área de recriação e prática da caminhada, sem a preocupação com o trânsito de automóveis. Com a arquitetura moderna e arrojada, o novo espaço, localizado às margens do Rio Santa Bárbara, foi planejado visando promover a interação com o meio ambiente e com as belezas naturais da cidade. Mais uma obra que mostra a atenção da prefeitura com a saúde e qualidade de vida de sua gente. Música 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 Música